E aí E aí E aí meu amigo do tubi toda na paz meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul E aí e olha que a gente tá aqui hoje centro comunitário São Francisco Xavier eu vou mostrar para você ali uma parte do cemitério que é bem antiga ali aqui embaixo tem o Salão Malman Salão Malman ali é que tem a parte dos túmulos bem na parte de baixo aqui é bem antigo vou mostrar para você e e vou mostrar aqui também que eu achei interessante ao João de Barra em cima da casa E aí bichinha tá com frio tá tá frio né olha aqui esse daqui ó tem uma igreja aqui eles fizeram um sino na frente ó e aqui tem a igreja uma igreja bem antiga mas que eu vou mostrar para você aqui ó o que tem uma acredito sair possivelmente seja né Ah olha aí que legal eu pensei até que fosse um essa igreja que antigamente talvez antes dessa existir e olha que incrível quantidade de gente que tem ali na frente ó uma igrejinha bem simples né e quantos tem ali e tá aqui ó data mil oitocentos mil oitocentos e quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e nove e dois mil e nove né aqui ó primeiro associados da capela São Francisco Xavier e aqui tem várias pessoas os primeiros associados o nome deles e você pode tirar o print aí se você quiser ler todos vai que show isso aqui né uma foto bem antiga que eles colocaram aqui vai gostei desse aqui legal mesmo e aqui tem tipo do mal homenagem ó e aqui é o lugar também ó 1824 a 1924 o bolo buggerberg capelli isso aí 1824 a 1924 e ali embaixo tem 1858 alguma coisa e aqui embaixo também ó alguma coisa relacionada à missão ó e aí embaixo ali 1958 também tudo relacionado a esse local aqui hoje tá um dia bem frio aqui no Rio Grande do Sul bem frio mesmo eu vou entrar aqui no cemitério vou passar aqui por os túmulos novos e vamos lá embaixo perto da cruz lá tem uma cruz mais principal parece talvez não seja e daí a gente vai e aí e aí e aí ó ó que cemitério diferente esse aqui ó que incrível eles fizeram na lápide eles fizeram coração na lápide tá vendo ali o coração aqui também vou mostrar para vocês que é tudo túmulo novo parece vamos ver se vamos ver isso aqui é túmulos novos aí de coração aqui na frente 2015 seu canísio morreu em 2015 aí fizeram-se cheio de coração né olha só a quantidade que tem aqui flor que é um lugar bem organizado tem os bem antigo ali tem outro de coração ó tem umas para fazer isso aí tudo de coração ali ali também legal né cada um faz como acha legal vamos ver se porque como isso aqui é de como aquela capela ali é de 1824 então tem chance da gente encontrar aqui é pessoas que morreram bem antigamente né olha aqui que diferente ó Suzana ela nasceu dia 23 do 6 de 1872 e faleceu 27 do 12 de 1949 olha que lápide diferente né aqui ó ó e essa daqui ó e essa aqui ó e também ó e é a Ana Caíler Zimmer ela nasceu 24 do 6 de 1888 e faleceu dia 18 do 5 de 1950 e seu João Caífer desculpa Caífer é ele nasceu dia 14 do 4 de 1888 e faleceu dia 28 do 1 de 960 960 bem diferente aqui também tem um bem diferente ó isso aqui olha só que tem tipo de um vamos ver o que quer passeio que se sentou que é um não é só um tipo uma criança desenha é um é uma estátua com uma cruz na mão aqui também ó 1884 faleceu nasceu e faleceu em mil oitocentos e noventa e noventa e quatro Frank a família Frank embaixo dá pra ver que nasceu em mil oitocentos e oitenta e três e faleceu em mil oitocentos e noventa e sete é seu Nicolaus em mil oitocentos e embaixo aqui seu oitocentos e meio complicado pra ler aqui bom enfim esse daqui vamos indo vamos pra parte aqui que eu acredito que seja os mais antigos sempre a parte de baixo do cemitério vou ir bem na parte de baixo aqui pra mostrar pra você agora aqui que são os mais são os mais antigos porque o cemitério é ali que eu disse a cruz a cruz principal talvez eles fazem os as oração deles aí sei lá olha aqui ó o cemitério inteiro dá pra ver aqui vai começar aqui vamos pegar essa fila aqui o primeiro pra olhar aqui ó esse daqui é Catarina Dapper Schmitz ela nasceu dia quatro de maio de mil oitocentos e cinquenta e oito faleceu dia doze de janeiro de mil novecentos e trinta e oito e aqui também ó pra ver que tem os vários bem antigos aqui Fernando Dapper nasceu dia quinze do dez de mil oitocentos e oitenta e setenta e oito e faleceu dia dois do sete de mil novecentos e trinta e oito diferente né aqui também tem um olha aquele ali tem fotos ó isso aqui tem foto é um casal aqui ali foto Nicolau Weber nasceu em mil oitocentos e sessenta e cinco e faleceu em mil novecentos e dezoito e dona 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 Cris Crisabeta eu acho Ela nasceu em mil oitocentos e sessenta e oito faleceu em mil novecentos e vinte e seis Os outros olha que diferente esse daqui mas esses aqui já não tem mais como ler nada ó Por tá Por tá E o gatinho Mimi O que tu tá fazendo aí Mimi tá caçando Tu é mansinho Vamos ver se é mansinho Mimi Vem cá Mimi Vem cá O gato Você é bonitão velho Olha aí as florzinhas aqui que legal ó Olha aí Show Olha o Mimi esse foi Certo tá caçando pré Ah o rato por aqui Seguimos Seguimos em frente Lidia Conat Nasceu vinte e três de novembro de mil oitocentos e noventa e nove e faleceu dia dois de dezembro de mil novecentos e trinta e oito Olha aí Olha o João de bar bem doido aqui gritando Olha aí Aqui já Manoel João Manoel João Nasceu em mil oitocentos e setenta e um e faleceu em mil novecentos e trinta e nove E aí Se fosse fazer um vídeo para mostrar todo mundo aqui E demorar um monte por isso que eu pego mais esses que tem as lápides mais com as estrutura mais legal assim Demonstra ser uma coisa mais que nem isso daqui ó mais antiga mais rústica né Ó Esse aqui é da família Dapper também Nasceu dia em mil oitocentos e sessenta e um e faleceu em mil novecentos e trinta e dois E aqui Luisa Dapper Zimmer Nasceu em mil oitocentos e sessenta e seis e faleceu em mil novecentos e quarenta e dois Olha o Mime se deitou lá Ô Mime O que que tá fazendo lá? Mime Pegou alguma coisa será? Se é que ele tá mastigando ele tá deitado de boa Mime Olha lá ó Bem de boa deitado Talvez ele tenha pegado um rato Mime Ah vou ter que descer lá olha Vamos ver se for um rato ele vai fugir o rato vai ficar lá Que prova ele me matou já vamos ver Ó Mime o que que tu pegou aí? Hã? Tu pegou alguma coisa? Hein? Não ó Ele tava só se aquecendo Se manda ó Deve ter umas prearras Um rato aqui Se embora Vem aqui ó Maria Kaifer Maria Kaifer Nauman Nasceu dia dez do quatro de mil oitocentos e setenta e seis e faleceu o quinze do três de mil novecentos e quarenta e dois Seu Nicolau Nauman Nasceu dia quinze do seis de mil oitocentos e setenta e sete e faleceu dia dois do dez de mil novecentos e quarenta e nove Aqui 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 já Jacó Ele nasceu dia treze do seis de mil oitocentos e noventa e quatro e faleceu dia um De mil novecentos e quarenta e quatro E deu um monte ó Os vários Eu pensei que eu ia achar os mais antigos aqui Mas não Não tem tão antigo aqui não Aqui nasceu em mil oitocentos e noventa e quatro e faleceu em mil oitocentos e nove E mil novecentos e trinta e cinco Não que não seja antigo esses Entendeu Não que não seja antigo aqui na verdade a gente quer Esses dias atrás eu tenho um vídeo aí no canal que eu encontrei um que nasceu em Mil setecentos e trinta e quatro Tem noção disso Aí aquela coisa né Quando tu encontra um que é muito antigo Deu os outros que são antigo também Já não tem mais aquele Ó que legal e que antiguidade Porque tu quer achar o mais antigo aí É difícil achar um de mil setecentos e pouco Nossa é muito difícil Sibila Osso Nasceu em mil novecentos e trinta e quatro e faleceu em mil novecentos e trinta e nove Uma criança Nasceu vinte e cinco Do quatro de mil novecentos e trinta e quatro e faleceu dia dois do seis de mil novecentos e trinta e nove Tem várias crianças Só que não tem data Olha só túmulo de crianças desse lado aqui ó Só que são tudo mais novos né Vê se eu acho um antigo que vou mostrar ó Que nem esse aqui É antigo mas não dá pra ver mais nada Aqui tem um que dá pra ver Olha esse aqui Nasceu em mil novecentos e trinta e cinco e faleceu em mil novecentos e trinta e seis Aqui tem um que nasceu Bom faleceu em mil novecentos e trinta e seis Não dá pra ver a data que nasceu Olha isso que que diferente aqui também ó Esse daqui ó Parece que parece gêmeos talvez ó Porque é de criança pelo jeito Vamos ver É Nasceu em mil oitocentos e noventa e sete e faleceu em mil oitocentos e noventa e oito Com um ano de idade E aqui Nossa aqui nem dá pra ver Que é muito diferente né Daí a data não se enche, não se vê ó Tava muito antigo né Daí eles fizeram meio que uma restauração em cima Mas daí Ficou um pouco legível a data ali E esse aqui já dá pra ver um pouco mais Mas é gêmeo aqui ó Provavelmente Olha esse aqui que diferente também ó Nossa esse aqui é bem diferente ó As partes de baixo aqui ó Olha aqui Essas bolas Bolinha aqui ó O círculo na volta Com aquele A ponteirinha no meio né Olha só bem Esculpidinho Que é da família Tupper Nasceu em mil oitocentos e noventa e sete e faleceu em mil oitocentos e noventa e sete E nasceu em março ó Nasceu em março e faleceu em março Nasceu dia seis e morreu dia doze Com seis Com seis dias de idade Essa criança Olha que incrível isso aqui Tem umas pedrinhas Botaram isso aqui ó Nossa que diferente isso aqui Pena que quebrou a estátua que botaram aqui Mas nada dura para sempre né Vamos olhar um outro que tem aqui de criança também Que tá bem limpo aqui dentro do cemitério Olha esse aqui também igual aquele ó Também quebrou a estátua que as botaram ali E daí dá para ver que olha o designer como é feito Teobaldo Teobaldo Dapper também na família Dapper 1902 A 1902 Nasceu em fevereiro e moreu em março de 1902 Nasceu no dia 14 de fevereiro e faleceu no dia 28 de março E aí Bem diferente né Essas Essas túmulas Essas lápides aqui Bem diferente ó Como é que eles esculpiram no No granito Tudo isso que fizeram aqui né Todas essas detalhes aqui ó Isso deve dar um trabalhão para fazer isso aqui Mas é uma coisa assim Dá um tchã Bom Espero que você tenha gostado do vídeo Olha lá em cima tem Lá tem uma casa antiga Lá no outro lado tem outra casa antiga Aqui é o lugar Lá em cima no morro ó Dá para ver lá Em cima lá Uma casa amarela bem antiga também O lugar aqui é show de bola Bom espero que você tenha gostado do vídeo Fica com Deus E até o próximo Tchau